Olá, estamos aqui em Salem, Massachusetts, na Cidade das Bruxas. Ali temos a Vanessa, a Lisa, a Fran e a Anna. Olha o barquinho dos piratas e os piratas passando aqui. Olha a Renata tirando foto com os piratas. O vento está indo demais aqui. Eu filmando... Olha o mar, gente. Olha o mar. A cidade. E eu vou desligar, vou tirar foto com os piratas.